Quando a Nintendo veio para o Brasil, em 89, nessa caixa aqui, numa dessas caixas veio a Nintendo para o Brasil, para mim ela permaneceu até 93. Depois, com o Megavision, até que Thor espantou ela daqui, cheia de polícia, deram uma batida numa feira de exposição do Megavision. Rodava a Mega Drive, Master System e todos os periféricos, com o Sega 32X e o Sega CD junto. Era aquele console, numa batida policial, que espantou a Nintendo nossa daqui. Essa era a Nintendo Brasil, porque a Nintendo mesmo nunca se preocupou com a gente, mas a Dai não conseguiu. Nesse ano que a Nintendo veio para o Brasil, em 89, e tocaram ela daqui.